Esta mensagem vai impactar a sua vida. Inveja, caminho para o propósito. No livro de Mateus, capítulo 27, versículos 17 a 18 diz, Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido, Qual destes querem que lhes solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus porque tinham inveja dele. Talvez você nunca tenha passado pelo tema da mensagem de hoje, mas se você não passou, um dia passará, pois para tudo em nossas vidas existe um propósito. A palavra de Deus diz claramente que existe um propósito para tudo. Na vida existe um propósito para tudo debaixo do sol, inclusive para a inveja. E se você nunca passou por isso, seja lá invejando ou sendo invejado, um dia isso irá acontecer de uma forma ou de outra. É impossível você crescer na vida, ser usado por Deus, descobrir e viver o seu destino, cumprir os seus propósitos na terra e não ser alvo de pessoas invejosas. Você terá que aprender a lidar com pessoas difíceis, sejam odiosos, invejosos, caluniadores, mentirosos, perseguidores. Não importa qual seja o tipo de inimigo que se levante contra você, você terá que aprender a lidar com eles, pois existe um propósito até nas pessoas mais difíceis que surgem no seu caminho. Deus sabe quem lidera uma história, Deus sabe quem vai liderar um projeto, Deus sabe em quem confiar um caminho. E se Ele confiou em você, não tem inveja, não tem palavra maldita, não tem trabalho contrário, não tem nada que quebre o que Deus entrega na sua mão. Não existe nada que possa impedir, não existe nada externo que possa roubar o que se encontra dentro de você. Se está dentro, já é teu. Nesse processo, nós seres humanos demoramos muito para amadurecer e entender isso, até nós entendermos que é Deus que tem esse controle. Nós sofremos muito, até termos a consciência que não existe nada lá fora que possa roubar o que Deus colocou dentro. Ficamos noites sem dormir, reclamamos, murmuramos, blasfemamos, sem saber que não é possível roubar o que já está dentro. Existem pessoas que invejam você só porque não foram ensinadas a transformar o sentimento de ódio, de comparação e até mesmo de inveja em força, como você faz. Outras vão olhar para as suas conquistas e não vão ter coragem de se espelhar em você como exemplo. Elas vão preferir dizer que você conquistou aquilo de uma forma indigna. Algumas pessoas ficam muito afetadas com o crescimento dos outros, crescimento este que elas gostariam de ter. Elas não têm e você tem. Nós podemos citar diversos exemplos bíblicos mas primeiro eu quero que você pense nos seus exemplos de vida. Veja se você se identifica. Quantas vezes nós já perdemos coisas porque imaturamente ninguém nos avisou que quando contamos um projeto antes do tempo os invejosos também se levantam antes do tempo? Se identificou? O invejoso não quer um lugar como o seu. ele quer o seu lugar. Ele se alegra mais com as quedas alheias do que com o seu próprio levantar. Ele prefere que os outros sejam derrotados do que ele seja vitorioso. Ele abre mão de suas vitórias portanto que você fique derrotado. Ainda assim há uma finalidade na inveja para que todas as coisas debaixo do sol tenham um propósito. Na passagem no início da mensagem diz que os líderes judeus haviam entregado Jesus por inveja. Muitas pessoas que foram possuídas tão poderosamente pelo espírito da inveja que foram capazes de entregar o Messias para morrer. Pessoas ficam tão cegas por causa do desejo de ter o que você tem que perdem a noção das coisas. E ainda que você seja perfeito assim como Jesus foi perfeito eles vão te entregar para que você seja julgado. Os judeus não admitiam que um homem simples e humilde levaria a salvação para o povo. Que este homem Jesus realizava milagres e mais milagres que eles não faziam. Devemos lembrar que antigamente não haviam redes sociais. Se isso acontecesse no dia de hoje a perseguição seria muito mais rápida. As redes sociais aceleram o processo de comparação que é o primeiro passo para que as pessoas se tornem invejosas. Nós passamos por diversos problemas diários que não divulgamos nas redes. Quando estamos desfrutando de vitórias publicamos e isto faz com que as pessoas tenham uma visão do que não somos e começam a se comparar conosco. Olha o perigo disso, meu irmão ou minha irmã. Elas se comparam com partes da nossa vida ou coisas que nem sempre são contrárias também. Se você é uma mulher ou homem de Deus o espírito da inveja pode crescer dentro do seu interior e por vezes você pode desejar que o outro caia. Isso precisa de vigilância. É preciso vigiar. Homens de Deus líderes religiosos sacerdotes pessoas que trabalhavam para Deus que invejaram Jesus a ponto de entregá-lo a Pilatos. A inveja pode te enlouquecer tanto que você acaba colocando nas mãos de homens aquilo que somente Deus poderia resolver. Quando Jesus estava sendo crucificado ele olhou para esses invejosos e nos ensinou a como lidar com eles. Ele olhou para cada um deles e disse Pai perdoa-lhes eles não sabem o que fazem. Essas foram uma das últimas palavras de Jesus neste mundo. Jesus pediu o perdão de Deus sobre aqueles que não tinham ideia do que estavam fazendo. Isso é poderoso demais. A pergunta que fica é Jesus tinha qual propósito aqui na terra? Eu respondo a vocês morrer na cruz ressuscitar no terceiro dia para que a graça dele invadisse sua vida a sua casa a sua família o seu casamento seus filhos e resgatasse sua alma do inferno. Podemos observar que neste caso a inveja não foi uma inimiga mas sim foi um agente de cumprimento de propósito. Por vezes achamos que o invejoso nos atrapalha mas na verdade ele está tirando você da zona de conforto fazendo que você trabalhe acelerando seus projetos colocando você no lugar certo e na hora certa. Na Bíblia outra história com relação à inveja é a história de José conforme dito na palavra os seus irmãos o invejaram tanto a ponto de querer matá-lo irmãos esses que eram homens de Deus suas maiores lutas não virão de pessoas que estão lá fora preste atenção nisso mas de pessoas que por vezes professam a mesma fé mas não querem assistir o que Deus está fazendo na sua vida a inveja como dita é um propósito José foi vendido para que fosse escravo no Egito e era lá que estava o seu propósito ele foi para o lugar de propósito porque foi expulso pela inveja de quem não conseguia ver o que Deus estava fazendo com ele olha essa palavra meu irmão minha irmã as pessoas não vão saber lidar com os teus sonhos muitos já tiveram seus sonhos esmigalhados pelas dores da vida muitos já tiveram seus sonhos destruídos por relacionamentos mal sucedidos por frustrações derrotas e quando essas pessoas veem alguém sonhando elas não conseguem suportar isso e começam a planejar o mal contra você José também tinha sonhos foi invejado vendido passou por mais de uma década de humilhação escravidão e servidão forçada aí vem uma grande fome sobre a terra nesta época e José agora estava numa posição diferente Deus exalta José ele era o segundo homem mais importante do Egito que administrava tudo a comida em época de fome a riqueza em época de pobreza um grupo de hebreus veio comprar alimento e ele reconheceu seus irmãos aqueles que o invejaram aqueles que o colocaram na escravidão mas José também entendeu que por causa da escravidão hoje ele estava alimentando a terra inteira José nos dá um remédio para a cura da inveja ele manda chamar aqueles homens para dentro de uma sala tira sua túnica e se identifica aqueles homens se assustam temendo a morte mas José diz não fiquem assustados não foram vocês que me venderam ao Egito Deus me enviou adiante de vós para que hoje eu fosse o sustento desta terra a inveja daqueles irmãos colocou José num lugar de propósito e José alimentou seus irmãos e colocou-os na melhor terra do Egito a grande lição que José nos ensina aqui é alimente aquele que te invejou se você não sabe lidar com pessoas invejosas não peça para ser usado por Deus porque a bênção de Deus na sua vida atrai esse tipo de pessoa a vitória atrai os caluniadores e se você não quer lidar com eles fique parado onde você está se você não sabe lidar com esse tipo de pessoa não peça a Deus coisas que vão fazer que você seja perseguido ou alvo da inveja se Deus colocou dentro a inveja que está fora não vai atingir você você só tem chance de ter sucesso se tiver oposição nunca esqueça disso a oposição mostra para você os lugares onde você está entrando e não deveria ainda ela o deixa em alerta 24 horas também a oposição mostra que você não pode ficar parada onde está você tem que continuar caminhando ficamos chateados com a oposição sem saber que ela é um benefício divino para nos alinharmos no propósito não fique com raiva do invejoso não o amaldiçoe pois Deus nunca ensinou isso pelo contrário Deus nos mostra a virtude do perdão pois eles não sabem o que fazem eles não sabem que somos nós aqueles levantados por Deus amados e escolhidos Jesus não morreu para salvar aqueles que acreditam Jesus morreu para aqueles que querem ser salvos ele estava morrendo pelos invejosos que os colocaram na cruz você tem coragem de dar algo muito precioso da sua vida para salvar quem invejou você pois é isso que Jesus nos ensina essa é a diferença de quem serve a Deus fazer aquilo que um ser humano comum não faria agora um grande conselho você quer diminuir a pressão da inveja na sua vida fale menos não se exponha tanto pois as pessoas não vão saber lidar com isso existem coisas que Deus deu para você no secreto e no secreto elas tem que ficar se Deus te deu no secreto e você levou a público sofrerá as consequências a inveja só terá força se você deixar ela entrar dentro de você como um copo de veneno ele pode estar perto de você mas se você não ingerir não te fará mal algum a inveja deverá ter somente um poder coloque isto no seu coração hoje preste atenção o único poder que a inveja deve ter em sua vida é te expulsar do lugar de onde você se encontra e te colocar no centro do propósito divino a inveja expulsou José a inveja levou Jesus para a cruz aonde existe inveja existe cumprimento de propósito se estão invejando você continue andando você está no caminho certo qualquer um que está na rota do caminho certo está sendo invejado não cumpra o seu propósito na frente de pessoas que não tem maturidade para acompanhar o que Deus te deu elas não vão entender mesmo que você faça tudo certo como Jesus fez você vai sofrer menos mas mesmo assim irá sofrer pois Jesus fez tudo certo e mesmo assim foi para a cruz por inveja dê graças a Deus pela inveja que sofreu Jesus pelos irmãos que invejaram José e daqui um tempo por mais que seja difícil hoje você vai agradecer pelas pessoas que te invejaram no passado pois elas te levaram para outro lugar o lugar que Deus preparou para você viver o grande propósito da sua vida ore comigo assim Senhor amado nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento eu meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus Pai querido hoje falamos sobre a inveja que esta mensagem Senhor toque no mais profundo da alma de cada pessoa que assistir a inveja nociva porém Senhor aprendemos que ela também poderá nos levar para o centro da tua vontade no centro do seu propósito para nossas vidas que isso fique bem claro no coração dos seus filhos e filhas que eles entendam também Pai que para que a inveja não tome conta de seus corações eles precisam estar continuamente em comunhão contigo e ainda para que não sejam invejados parem de se expor nas redes sociais no que falam e nas atitudes que tomam aprendemos com Jesus e José do Egito a postura que devemos ter com os invejosos e a partir de hoje agiremos conforme esses ensinamentos assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto